Ah Seu uma trairinha...olha Sua uma trairinha pequenininha vindo atrás ali galera Mais uma traíra Vem cá garotinha Mais uma traíra pessoal Olha, essa aumentou o tamanho Vem cá Mais uma traíra galera Olha, me chamei nervosa Rapaz Armessei duas vezes Ela veio atrás da isca Aí deu tempo de ligar a câmera E pegar a bichinha Vamos tentar tirar a manzola aqui Pegou em dois lugares Aí galera Mais uma traíra Essa daqui aumentou o tamanho Olha o tamanho dela Vai pra casa Vai pra casa Vai pra casa Jogar no mesmo lugar ali Pode ter outra traíra no mesmo lugar Jogando isso que eu acho que tem mais traíra no mesmo lugar Olha lá Outra traíra Outra traíra Outra traíra Tá cheio de traíra no mesmo lugar Olha lá Outra lá Outra traíra Outra Outra traíra Vem cá garota Agarro no toco Aí soltou Vem cá trairinha Vem cá Vem cá Vem cá Foi embora Foi embora Ela agarro no toco ali embaixo Agora que vai ter outra Outra traíra No mesmo lugar O cara tá lotado de traíra ali Ali outra ali Olha outra Outra Eu tô de traíra no mesmo lugar Vamos jogar bem lá atrás Olha a quantidade de traíra que vai vir Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Opa Perdi Vou continuar trabalhando Tem que ter outra traíra aqui no meio Outra traíra Quer ver? Aqui ó Sará-sará Agora Tentar uma sará-sará Que essa traíra vai vir babando Olha lá Oi Olha lá Só foi colocar sará-sará Galera Só foi botar sará-sará A traíra tava vindo brava Brava pra caramba Calma aí Vem cá Que eu vou te mostrar Só vou te mostrar E vou soltar a cê de novo Vem cá rapaz Só vou te mostrar E vou te soltar de novo Aí pessoal A terceira traíra Cadê o trate? Aqui Tá aqui Aqui pessoal Terceira traíra cara E ali naquele lugar ali vai ter outra Vai ter outro no mesmo lugar Bora soltar essa traíra aqui Vai dar cara Aí garota Desses golfe Deixa eu dar uma remeço mais fora aqui pra ver Olha a antiga traíra ali ó Olha lá Olha lá Olha lá Outra traíra Outra traíra pessoal Vem cá garota Vem cá Não vai pro toco não Que eu sei que tem um toco ali Vem cá Deixa eu te mostrar Vem Aqui pessoal Mais uma traíra E sem precisar me deslocar muito Sem precisar me deslocar Mais uma traíra Mais uma traíra Exerto que Desse tamanho pequeno Mas Mas é peixe que não acaba mais Aqui ó 7 gramas a bichinha tem Tem que tá toda zoada Olha lá galera Bateu uma traíra maior Tava pegando isso com parada rapaz Olha Que traíra bonita Que traíra bonita Pegou na isca parada cara A isca tava parada Olha aqui Olha aqui o Lapa de traíra É a maior até agora Olha só Que traíra bonita Rapaz Rapaz E pegou do lado Vamos pegar aqui Que já dá pra soltar ela Pegou do lado a traíra Vou ter que botar o alicate que ela não tá querendo abrir a boca não E aí galera Olha o tamanho dessa traíra Aumentou o tamanho Rapaz A câmera tava desligada Tenta 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 Atenação Nenhum Abre a boca Pronto Aqui galera Que traíra bonita Que traíra bonita Rapaz Perdi a conta Não sei se é quinta ou sexta traíra Acredito que seja a quinta traíra Vai errar pra casa Quem me bate na isso que é uma traíra Então vou trabalhar mais lento pra ver Epa vem cá Vem cá traíra Vem Você bateu agora vem pra cá Vem Não era você quem a gente queria não Mas você veio Já que veio Vou mostrar pra você Aqui galera Mais uma traíra Vai pra casa vai Segura firme porque se a bicha se bate em gol Aqui é a traíra Aqui é a traíra Outra Não Isso aqui é a traíra Achei que era do tucunaré Olha que traírona Mais uma traíra pessoal Segura firme porque se a bicha se bate em gol Ficou criança no colo aqui galera Mais uma traíra Vai pra casa Vai embora menina Que eu quero pegar o outro que tava ali Vai pra casa Vai Você quer voltar pro rádio? Vai pra casa Vai pra casa Vai pra casa Vai Vai pra casa 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 Isso aí vai pra casa É traíra É traíra Mais uma traíra pessoal Vem cá bichinha Vem cá vem Achei ela com Com os tocos tudo Olha tava solta Tava solta a dona traíra Calma Calma Vai Achei ela com os tocos Embora Vai Embora Então eu tenho certeza que não foi você que deu uma traíra Olha lá Olha lá Olha lá Pega 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 É maior essa traíra É maior É maior É maior É traíra bonita Essa é bonita Olha o tamanho dessa traíra Cá Agora foi traíra maior Opa Olha pessoal Tá混indo essa traíra Olha Olha lá De traíra Música Música Obrigado.